Fala pessoal, vou fazer um vídeo aqui bem rápido, hoje é segunda-feira dia 31 de maio de 2021 e vou falar aqui brevemente sobre o Fibonacci, a importância dele para nós podermos aproveitar e as boas entradas no ativo que você escolheu aí, tá? Em especial eu estou aqui com o Euro USD e o Euro USD ele está em uma forte alta se a gente for acompanhar aqui um gráfico de tempo maior, né? Se você utilizar ali o H1, H4, nós vemos que ele está em um movimento de subida no final da semana aparentou ali que ele ia fazer uma forte correção para a queda ele chegou ali até o ponto do 1.21355 e depois ele teve logo uma grande barra de recuperação ele fez uma recuperação muito forte, como a gente pode observar aí, né? E agora na segunda-feira ele está em uma tendência legal de alta Vocês podem ver aí na tela que nós temos um Fibonacci montado nos 5 minutos Repare que ele aparentou que ia fazer uma correção com uma queda, né? Nós podemos ver aí que ele começou a desenhar uma queda, vou até marcar aqui para vocês verem Nesse ponto aqui, né? Ele começou a fazer essa queda e aí pareceu-se uma boa oportunidade para entrar vendido Porém, como é que a gente sabe se a queda vai ser mais expressiva ou não? A gente traça um Fibonacci E aqui no caso eu peguei o ponto mais alto, que foi esse aqui do 100, né? Com o ponto mais baixo Que é assim que você vai traçar corretamente o Fibonacci, né? Coloca lá no último ponto que chegou, que no momento onde eu tracei foi mais ou menos nessa faixa aqui Até o ponto mais baixo do gráfico, que foi aqui E repare que com isso ele veio fazendo a sua correção Ele bateu no 61 e no 61, normalmente, até mesmo independente do tempo Quando se chega nesse ponto, é normal a gente ver uma briga de força compradora E foi o que aconteceu, né? Houve uma grande briga ali, manteve-se um pequeno período ali no 61 Depois caiu até o 50 e daí bateu no 50 e foi embora para cima, né? Fez a correção ali até atingir o 100 Então, a gente consegue entender melhor quais são os pontos de reversão Quando a gente traça o Fibonacci Isso porque foi nos 5 minutos, né? Quando você traça num tempo maior, você tem uma segurança melhor com relação aos pontos de correção Então, sempre observe Se ele bateu ali no 50 e subiu novamente, a chance de ele recuperar até o 100 é grande Agora, se ele chegar ali aos 38 e continuar brigando ali nessa região Demonstrando sinais de queda, pode ser que nós tenhamos uma reversão mais profunda E aí você pode estar entrando numa nova tendência Ter pego ali o momento de uma nova tendência Quem ensina muito bem isso é o André Machado Eu recomendo assistir os vídeos dele sobre Fibonacci Ele é um firme evangelizador com respeito ao Fibonacci E eu apoio plenamente Realmente o Fibonacci funciona E aí está a prova viva para nós, né? Inclusive, ele nos ensina ali se atingiu os 100 É hora da gente fazer isso aqui, né? Agora jogar os 61 ali para onde era o 100 E projetar até um alvo mais expressivo, né? Um alvo maior no Euro SD Para você colocar um Fibonacci na tela é muito fácil Vou mostrar aqui rapidamente para vocês É só vir Clicar aqui no meio Vir nas formas E aí você vai procurar aqui, né? No maisinho Por retração Fibonacci E aí é só você Arrastar Tá? Está formado ali o Fibonacci E você já tem os níveis para poder acompanhar Perfeito? Então Aprenda mais sobre Fibonacci Nós vamos colocar mais vídeos aqui também falando sobre isso É muito importante para um day trader Valeu, pessoal